Esse contra a matazuba, nada melhor do que desviar essa razão de não, valendo o mito sem isso em preto, salvando o muro da bota que desistiu. De tanto ver triunfar a subidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver prester a desistida, de tanto ver adiantar-se dos poderes nas mãos mal, o homem chega a desanimar da atitude, a vista da honra, a ter vergonha de ser honesto. Esse exercício nos remete a pensar no futuro e ósseo, é a política nacional, onde quem faz parte delas, que trabalha em prol do povo, acaba desistindo da vida pública, por que quis que acuasse, e deu a tantas facadruas do sistema comum, ou pior ainda, quando tenta resistir a essa problemática, muitas vezes é excluído da vida, como aconteceu com nossa vida em sete anos. Fernão, descou sua vida em município, pelo qual ele nutria, sinto de si, perdendo, ver essa terra prosperar. Pensava, sim, nos mais necessitados, ajudando o simples que possível o povo desse lugar. Foi prefeito quatro vezes, e em todas as suas ações foi notório o progresso desse lugar. Praças, escolas, hospital, prefeitura, coméreos de vereadores, postos de saúde, carros populares na sede, nos distritos e na zona rural. Barrales, fabricação de ruas, mercado dos distritos de Nova Rua, plantação de sistema de saneamento básico, eletricificação de parques de zona rural, e isso é desculpe do Parque Romário São Paulo. São algumas das muitas obras que ele conseguiu realizar. Outras ficaram inacabadas, por consequência do acontecimento, que lhe tirou a vida e o imperdiu de continuar a construir as coisas que beneficiassem o povo na casa do mundo. É indiscutível que ele foi o homem que mais trabalhou em própria sociedade na casa do mundo. Mais justa e igualitária. Foi aquele que realmente fez por quem mais precisa. E isso se mostra questionado no momento em que andamos pela cidade, de por seu sentido. E observamos um prédio público, quase todos consolidados em rotas, com um design arquitetônico muito belo, e nas quadras de identificação e inauguração da maioria delas, já gravaram a marca da competência e do seu trabalho contínuo. Neste momento, gostaria de agradecer primeiramente a Deus por ter nos concedido o farinão como prefeito por quatro vezes, desde o que na última tinha sido de forma interrumpida. Pois que o trabalho desse homem, muito provavelmente a sua dificuldade, já teria sucumbido em desadministrações excessivas, como já tivemos o desprazer de licenciar isso em alguns momentos da nossa história. No entanto, retratam-me agora a família de Fernão, a senhora Mery e seus filhos, Miras, Mila e Muril. A vocês, nosso muito obrigado, os usuários que têm sido a família de vocês. Para que, além de cuidar de vocês, cuidar também da nossa humildade, do seu povo, com muito zelo e competência em tudo o que fazia, para aqueles de atos que destruíram o farinão, entendam que, quimicamente falando, a matéria não pode ser destruída, apenas transformada. E isso se deu no processo de primação do seu povo. Pode também ser entendido por uma passagem bíblica, onde diz o segundo, após a morte, o corpo físico do homem voltará para o seu estado primário, ou seja, retornará ao poder da terra, que onde foi feito e voltará a ser com. Seu espírito voltará para a minha vida. Falaram apenas a voz física deste grande homem, mas o seu legado permanecerá para si, e vivo em nossos corações, ao longo de ser a sua. E a sua trajetória de vida aqui na terra, se virá de exílio, admiração, modelo e referência, quando se trata de política, não só a nível municipal, mas o âmbito regional, para que muitos que, assim como ele, optaram por uma vida pública. A você, Fernandes Dias, o nosso muito obrigado, a nossa admiração, o nosso amor, o nosso carinho como pessoa, e como ex-mio, homem público. Existe momentos na vida onde sentimos muito a falta de alguém. E o que mais queremos é abraçá-los. Como sabemos, Jesus, durante as nossas vidas, isso não será mais possível. O que podem dizer, é um breve adeus, e que qualquer dia, meu amigo, a gente vai se encontrar. Pois é morrido, que se reinasse para a vida certa. Saúde divina, continue se guiando, aonde quer que você esteja. E a você, Nelson, eu desejo que tenha força e firmeiros suficientes para retomar o desenvolvimento dessa cidade, que mergulhou em tristeza profunda após a morte do Fernandes. Força, guerreiros, somos a luta, união, é o que mais precisamos neste momento para dar continuidade ao trabalho do Fernandes. Pois o trabalho significa o homem, e lembremos sempre que nossa força é nossa vida, e sempre será. Atenção, a gente vai se encontrar. Atenção, a gente vai se encontrar. a gente vai se encontrar. Atenção,